Hoje a noite Me amou, me fez amar, oh amor Tudo pra mim, baby, se estás longe Eu não sei mais viver sem ti He love, baby, Stephanie, oh Stephanie Oh, baby, vem pra mim, vem pra mim O mundo se acaba, move as montanhas Não vou me preocupar, me Porque sei que que estás Junto a mim Não chorarei, foi, não chorarei Se tu não voltas pra mim Porque sei que tu estás Junto a mim He love, baby, Stephanie, oh Stephanie Oh, baby, vem pra mim Vem pra mim He love, baby, Stephanie, oh Stephanie Oh, baby, vem pra mim Vem pra mim He love, baby, Stephanie, oh Stephanie Vem pra mim, vem pra mim